Carlos Alberto Alves dos Santos, de 29 anos, foi preso com maconha em uma abordagem da Guarda Municipal em Sarandi. Os agentes receberam denúncias que traficantes estariam atuando próximo ao posto de saúde no Jardim Universal. No momento da abordagem, Carlos negou ser traficante de drogas e disse ser apenas usuário de maconha. Eu fui pegar uma parada, eu fui fumar e pegaram eu. E o cara saiu, o cara sumiu e pegou e abordou. Mas toda aquela droga você ia fumar? Não, toda aquela droga eu uso, eu fumo maconha. Com as 12 porções de maconha e 50 reais em dinheiro no bolso, Carlos não convenceu a Guarda Municipal e foi conduzido à Delegacia de Sarandi, onde foi acusado de tráfico de drogas. Positivo, no momento todos eles negam, dizendo que é para uso, mas ali uma certa quantidade acaba entendendo que não é para o uso e sim para a venda. Positivo, é a equipe Romu que tirou mais um elemento das ruas. A CIDADE NO BRASIL Amém.